Hoje eu vou mostrar o medidor de pH, umidade e luminosidade portátil. Simplesinho, duas hastes. Aqui vamos medir o pH. A gente penetra ele no solo. E ali diz o pH. Aqui deve estar 5,9. Bom é fazer correção com calcário, para aumentar a alcalinidade. Luminosidade, está ótimo. E umidade, está bastante elevada. Esse aparelhinho é bem confiável, barato. Pesquisei no Mercado Livre. E acabei comprando. Os outros profissionais estavam muito caros. E é isso aí. Um pouquinho do meu cultivo, de manjericão. Em estufa. Valeu.